Uma hora de Eslendela Nogari para dormir! Regule seu sono agora com a ajuda do neurocientista mais conhecido do Brasil. Esse canal não é monetizado, então você pode me apoiar enviando um pix para essa chave. Então é isso, boa noite pessoal! Eu sou formado em psicologia, eu dou uma universidade lá do interior do Rio Grande do Sul. Me formei em uma cidade de 60, 70 mil habitantes, em uma universidade particular. Antes da faculdade eu morei em cidades que tinham sempre menos de 20 mil habitantes, 25 mil habitantes. Eu sou do interior, cara. Eu sou daqueles lugares que tinha festa de paroquial, domingo à tarde, e sorteava um bolo do Inter e do Grêmio. A galera nem leiloava um bolo nas festas, o pessoal nem sabe. Encontrava na igrejinha... O pessoal nem sabe o que é isso, a galera que está assistindo nem tem noção do que é isso. Aí eu fui para uma outra cidade maior fazer graduação. Aí nessa cidade maior eu fiquei até mais ou menos no meio da graduação sem estudar muito, sem me preocupar muito com o futuro. Já psicologia, né? Era o curso que eu queria. Fazendo psicologia, fazendo psicologia. Vida de boteco, fumava, bebia bastante, meio porra louca. Até que em algum momento da graduação eu percebi que... Primeiro, eu percebi que muitas pessoas estavam se saindo muito bem na vida sem ter necessariamente conhecimento suficiente para estar naquela posição. E hoje a gente vê isso com muita tranquilidade na internet, que a gente mais vê pessoas bem-sucedidas que estudou... Falando bobagem. Falando bobagem. Aí eu pensei, putz, cara, não é possível que essa galera consiga fazer isso e se eu estudar minimamente eu não vou me dar bem. Não imaginei que ia ser tanto assim, imaginei que ia virar tanto assim o jogo. A gente pode falar depois sobre isso também, se for do seu interesse. Falaremos. Mas também pensei que, pô, se eu me esforçar minimamente não é possível que dê tudo errado. Aí lá pelo quinto período, sexto período da graduação, eu resolvi começar a estudar um pouco mais. Então comecei a andar com pessoas que estudavam mais, comecei a conviver com pessoas que se preocupavam com o estudo. Naturalmente comecei a me afastar de outras pessoas, o que é um processo normal. Isso o pessoal tem que entender, né, que processos de mudança envolvem inclusive mudança de ambiente, que a gente pode falar mais pra frente também, se você quiser. E aí comecei a estudar, cara. Comecei a estudar, comecei a perceber que conhecimento dava poder, mas não poder no sentido pejorativo. Dava poder no sentido de você conseguir ter margem de manobra frente a uma situação delicada, quando você tem conhecimento. Ajuda na escalada da vida. Ajuda na manutenção de emoções, ajuda na organização das suas ideias, ajuda na projeção de possíveis cenários futuros pra tomar uma decisão hoje. Ajuda em evitar determinados contextos pra você não conviver em ambientes disfuncionais. E aí eu fui percebendo isso, fui estudando, fui estudando. Ou seja, o estudo foi muito reforçador pra mim. O estudo me ajudou bastante sempre. E cada vez estudando mais, resolvi fazer mestrado. Falei, cara, eu preciso fazer mestrado, preciso ter um mestrado. Eu queria muito estudar comportamento. Sempre quis estudar comportamento, comportamento animal. E aí eu decidi fazer mestrado em neurociências. Mandei alguns e-mails pra diferentes tipos de professores. Mandei e-mail um ano antes de fazer o processo seletivo do mestrado. Um dos professores gostou muito da minha persona e me ajudou. Falou, cara, eu tenho interesse em te orientar. Vou te mandar alguns artigos pra você ir lendo. Pra ver se você consegue se ambientar, já que você tá numa faculdade que não tinha tanta pesquisa. Nessa época você já tinha a previsão? Você já lia os artigos anticientíficos? Ou aí que vem a sua paixão de ler artigos? Isso, assim, na graduação, cara, não sei como é que é a graduação do pessoal que faz psicologia em outros lugares, mas a graduação, até onde eu conheço o povo da psicologia, ela não é muito preocupada, em grande parte das instituições, com a parte mais neurobiológica da psicologia. As graduações, elas se preocupam um pouco mais e a grade curricular, ela é um pouco mais completa, no sentido de uma parte um pouco mais subjetiva, fenomenológica, psicanalítica, etc. E isso é uma parte que eu tentei estudar por muito tempo, nunca me interessou tanto. Eu não conseguia ver a aplicabilidade prática naquilo. Pra mim é uma história muito bem contada e uma filosofia de vida. E aí eu pensei, pô, mas eu tenho que ter alguma outra coisa, né? Porque eu sempre fui muito desacreditado com a psicologia. Até o quinto, sexto período eu achava que aquilo dali, meu, não vai funcionar, isso daí não vinga. Tu era descrente daquela parada que você tava estudando, né? Eu era descrente, cara. Eu era descrente daquilo que eu tava estudando. É tipo um treinador chegar pra você e falar pra você fazer um treino e você falar, não vai funcionar, mas eu vou fazer. Aí depois que eu conheci as neurociências, comecei a estudar o cérebro, comecei a entender de comportamento de verdade, eu falei, opa, tem alguma coisa aí. Significa então que se você pegar um roedor, colocar ele numa caixinha, dar um choque na patinha dele, ele vai criar um trauma daquele contexto. Então, o roedor vai começar a ter medo e se esquivar daquele ambiente, por conta de uma associação que ele fez de um estímulo condicionado com um estímulo condicionado. Ou seja, ele associou um estímulo de dor com um estímulo que a priori não tem nada a ver com dor, que é uma caixa ou um som. Então, você bota um roedor numa caixinha. Você dá um choquezinho na patinha, choquezinho pequenininho, tá? Não vai machucar o roedor, é um choquezinho pequenininho. É tipo quando você pega, bota a mão no chuveiro e dá aquele... É suficiente pra você ter o reflexo de retirada da pata, ou no caso, do humano, da mão. E quando você dá o choquezinho, você pareia temporalmente o choque com o apito. E você faz isso duas ou três vezes no animal. Quando você botar o animal na caixinha de novo, se você fizer... Ele paralisa, que é um reflexo que a gente chama de freezing. Ele paralisa a urina, ele tem todos os comportamentos que indicam que ele associou, ele aprendeu aquela associação entre o estímulo nocivo com o som. Se você pega esse roedor e você começa a colocar na caixinha, ou seja, você começa a expor ele àquele contexto e continua pitando. Você faz vários dias, você percebe uma queda e você plota num gráfico o número de tempo que ele fica em freezing, o número de fezes que ele defeca, o número de... o quanto de urina ele larga. Todos os sintomas que indicam algum comportamento do tipo ansioso ou de medo, você vai ver que com o passar do tempo, com a exposição recorrente daquele roedor, aquele contexto, com o estímulo, mas na ausência do perigo, o roedor começa a sofrer um processo que a gente chama de habituação. Ele dessensibiliza. Quando eu pego um paciente na clínica e o paciente, por exemplo, teve um trauma de falar em público, ou paciente muito comum, Yuri, o paciente teve um transtorno do pânico, então ele teve uma crise de ansiedade muito forte num shopping, center, num mercado, alguma coisa assim. Pacientes com transtorno do pânico normalmente, não é regra, mas normalmente desenvolvem como consequência do transtorno do pânico quadro de ansiedade que a gente chama de agorafobia. Então o paciente tem um tipo de transtorno de ansiedade. O paciente começa a ter muito medo de ir a lugares públicos, lugares abertos. Por quê? Porque ele tem medo de sofrer uma crise de pânico. É uma associação. Mesma coisa com o ratinho na caixa. Qual que é o tratamento para um paciente desses? Terapia de exposição. Você tem que pedir para o cara ir lá, pô, calma, você vai ver, você vai lá, vai ter o apito, que é o ambiente, o contexto onde o mercado, no caso é o apito para ele. O apito para o ratinho é o mercado onde ele teve o transtorno do pânico, o ataque do pânico. Só que ele vai se expondo aos pouquinhos, vai se expondo aos pouquinhos, vai se expondo aos pouquinhos, e você que vê que conforme o tempo ele dessensibiliza, ele não começa mais a ter medo. Então eu comecei a perceber, eu falei, opa, tem alguma coisa aqui, cara. Aí os caras, o pessoal de casa pode pensar assim, pô, mas nós não somos um rato. Não, concordo, nós não somos um rato. Mas existem comportamentos, principalmente comportamentos reflexos, ou o que a gente chama de padrões fixos de ação, que são comportamentos quase que universais, principalmente entre os mamíferos. Se eu soprar no seu olho, você vai piscar. Se eu colocar uma poeirinha no seu nariz, você vai espirrar. A gente tem um padrão específico. Grande parte dos comportamentos dos mamíferos são aprendidos, principalmente nós, primatas humanos. A gente aprende parte dos nossos comportamentos, mas a gente tem uma série de comportamentos que são inatos. O problema do psicólogo é que na graduação nós somos ensinados a ser pobre. Essa é a realidade. Quem que estudou psicologia... Você faz psicologia, né? Quem que estudou psicologia e nunca ouviu de um professor que quer ganhar dinheiro, vai para a RH de empresa. Clínica não dá dinheiro. Caralho. É, cara, isso é batata, velho. Todo professor fala para todos os alunos. Então você é meio que ensinado a não ganhar dinheiro, falam para você que isso não vai dar dinheiro, falam que isso não vai ser legal, que você tem que se contentar com o que vai ganhar. E aí entra uma outra questão que acho que por roupagem ideológica, muitos professores... A psicologia é um preâmbulo, uma nuvem de ideologia. As aulas em muitas universidades é mais com fundo político do que com fundo preocupado com o paciente, com a saúde mental do paciente. Beira ser cômico, beira ser ridículo, sabe? Vamos conversar aqui, doutrinar os alunos para um espectro político específico e foda-se o paciente. Aí o psicólogo, então, ele já sai com isso e às vezes com a roupagem política ali o professor fala, não, mas você não pode cobrar, cara, porque você trabalha com saúde mental, você não pode botar preço muito alto. E, pô, vai de um cardiologista e fala, ó, você não pode me cobrar, cara, eu estou com problema no coração, você está sendo malvado. Velho. É só o mindset, porque é também saúde do mesmo jeito. Cara, você está vendendo saúde. Primeiro que eu acho totalmente equivocado os departamentos de psicologia estarem dentro dos centros de ciências humanas. Para mim isso é bizarro ver o ridículo. Departamento de psicologia, na minha análise, tinha que estar dentro dos centros de ciências de saúde. Saúde. Não os ciências humanas. O cara não tem que estar no lado nada contra. Eu gosto, inclusive, leio muitos livros, gostei muito de vir em Brasília, inclusive, de um livro da história do Brasil da Lilia Schwartz. Maravilhosa. Conta muito sobre a construção de Brasília. Mas nada contra a história, a geografia, nada contra a filosofia, etc. Mas, velho, o psicólogo que está se formando e modulando o ambiente... Olha o ambiente que o cara se forma, velho. Falando em ambiente. Um ambiente que a galera não fala de saúde. Fala sobre... Fala de teoria. Política, sobre... Política, muito. Ideologia, sobre beleza. Sociologia da hora pra caralho. Eu gosto muito disso. Acho maneiro. cultura, antropologia. Quero começar a estudar mais antropologia. Tem muita militância, bicho. Demais. Nossa. Muita militância. O cara que está se formando psicólogo, ele tinha que estar no lado da medicina. Tinha que estar no lado da enfermagem. Tinha que estar no lado da nutrição, bicho. Tinha que estar no lado dessa galera, tá ligado? O cara que está fazendo residência em psiquiatria, o cara que está fazendo residência em neurologia, fazendo iniciação científica no hospital. é ali que tinha que estar o profissional da psicologia. Eu falo pra galera, psicólogo que me segue, que gosta do jeito que eu divulgo e tal, pra mim não é profissional das humanas, é profissional da saúde. Tem que começar a se comportar com o profissional da saúde. que vocês são profissionais da saúde. 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 Tem que usar a ciência, tem que usar os conhecimentos vindos da ciência pra amparar a prática clínica pra fazer a sua intervenção. Além disso, tem que parar com essa cabeça pequenininha que não pode cobrar. Porra! Você estudou cinco anos, você fez uma pós-graduação, você fez um mestrado, muitas vezes fez um doutorado, fez um aperfeiçoamento clínico, investiu numa clínica, comprou tijolinho de vidro, comprou papelzinho não sei o que, comprou não sei o que, um computador ali. Como é que você não vai cobrar, pô? Aí quem vai precisar de um psicólogo daqui dois, três anos é você. Tá trabalhando igual um cavalo, não tá ganhando aquele dinheiro, tá atendendo por plano de saúde que paga 25 reais a consulta pra você, atende 15 pacientes por dia numa qualidade bosta, tá se achando um profissional ruim porque não consegue dar um follow-up e um acompanhamento com o paciente, não consegue fazer um estudo, estudar o relatório do paciente pra bolar uma intervenção baseada em evidência. Você acha que o cara tem que ir pra rede, ou não? Pra rede social? É obrigatório, é obrigatório. O psicólogo hoje que não está na rede social tá fadado ao fracasso, fadado ao fracasso. O cara que coloca anúncio no jornal, o cara que coloca anúncio no rádio, ah não, mas daí no carro, o cara vai estar andando no carro e o rádio vai anunciar minha consulta. Cara, enquanto o rádio tá ligado, ele tá olhando pra onde? O celular. O celular. O Instagram. Não tá nem aí pra rádio, velho. Você tem que estar no Instagram, é lá que ele olha. Se você... Aqui é sua vitrine, né, velho? Se você sai ali fora e dá um grito bem alto, fala, pessoal, eu dou consulta. Cinco, seis pessoas vão ouvir. Se você faz um post no Instagram com mil pessoas que entregue pra 20%, passou na frente de 200 pessoas. Quando que você consegue falar com 200 pessoas? Você precisa obrigatoriamente ir pra rede, caso você quiser ter uma agenda cheia. E esse comportamento na rede, como é que você acha que é interessante? Porque muita gente que eu falei, a gente entrou nesse assunto por causa de botar a pele em risco, porque as pessoas não querem, as pessoas têm medo, têm medo. São perfis e perfil, entendeu? Tem pessoas que falam assim, os caras me falam, mas eu não quero ter alta performance. E qual que eu... E eu com isso? Eu não tenho problema com isso. Ele vive sua vida e, pô, eu tô falando com quem quer. Se você não quer... Não muda. Não me segue. Só não é o público-alvo. Vai embora, vai pra um outro lugar, sei lá, vai meditar no Nepal, não sei, não é problema meu. Eu tô falando com quem quer alta performance, eu tô falando com quem tem um estilo de vida parecido com o meu, quer ganhar uma puta de uma grana e mandar todo mundo a merda depois e viver no mato lendo livro, estudando o resto da vida, vivendo de renda. Eu tô falando pra esse tipo de pessoa. E esse tipo de pessoa que quer ter uma renda, que quer fazer o seu esforço virar dinheiro, e aí dinheiro... Esses dias eu postei lá um post por que ricos adoecem. Tem uma pesquisadora, se eu não me engano, o nome dela é Nancy Adler, se eu não me engano, o nome dela é esse. Que ela... Ela fez uma série de estudos, vários estudos, de... Números estudos e a conclusão maior, né, a major conclusion dos estudos dela é que dinheiro não causa felicidade. Dinheiro não dá felicidade. O que dá felicidade é como você lida com o dinheiro. Existe um termo chamado status socioeconômico. Status socioeconômico é basicamente um cálculo de qual que é o nível de acesso que você tem a boas escolas, saúde, educação, cultura, saneamento básico. É um grande cálculo porque tem lugares que com 5 mil reais você tem um status socioeconômico X. Tem outros lugares que com 5 mil reais você tem um socioeconômico Y. 5 mil reais em Nova York você vai ter um status socioeconômico pequeno. 5 mil reais em uma cidade do interior do Rio Grande do Sul ou do interior de algum... talvez aqui mesmo do DF, Goiás, alguma coisa. Você vai ter um status socioeconômico maior com 5 mil reais. Então o valor bruto, o valor fixo do dinheiro ele não está tão atrelado à sua felicidade. O que está atrelado é o status socioeconômico. E olha que interessante o que essa pesquisadora encontrou. Segundo ela, pessoas ricas que se sentem pobres podem ter tantos malefícios quanto pessoas pobres. Então se você tem um milhão de reais vive no meio de pessoas que tem 50 milhões de reais você é um cara rico. Você é um cara rico em números brutos. Só que relativo a essas pessoas se você se sentir pobre você pode ter sintomas fisiológicos e psicológicos semelhantes a pessoas que são de fato pobres e tem um status socioeconômico baixo. Então não interessa muito o número. Interessa como você interpreta aquele número. É por isso que eu cuido muito da minha relação com o dinheiro. Desde sempre com essa consciência. Com essa consciência. Eu quero... Eu não quero ser um cara rico que a única coisa que ele tem é dinheiro. Eu quero ser isso. Então por isso que rico adoece, cara. Porque teoricamente as pessoas olham pô, o cara é rico. Por que ele está triste? Por que ele está ansioso? É uma coisa que você tem que ter um cuidado ativo. Interessa muito o dinheiro. Interessa como que ele se sente com aquilo frente ao mundo. Entendi. Você está expandindo sua inteligência como uma majestuosa árvore com raízes que mergulham profundamente no solo do autoconhecimento. Muito difícil um doce ou um comportamento alimentar fazer o que uma droga faz no sistema de recompensa. Pessoal, eu vou falar uma coisa para vocês que eu preciso que vocês nunca mais esqueçam. Pelo amor de Deus, vocês vão poupar muito para o trabalho no futuro quando vocês entenderem isso. Nunca é 880. É um sistema plástico. Imagina o cérebro como se fosse uma massinha de modelar. Eu vou dar um exemplo aqui que eu quero que vocês nunca mais esqueçam. O cérebro é uma massinha de modelar. Para você conseguir modelar ele, você precisa aplicar uma determinada quantidade de força. tem algumas forças que não vão modelar ele. Então, é muito difícil. Uma droga, por exemplo, para o sistema de recompensa, é como se fosse uma martelada na massinha de modelar. Vai afundar. Vai modelar bastante ela. Uma comida, açúcar, etc. Talvez seja passar uma criança passando o dedo. Às vezes, dá uma arranhada, dá uma coisa ali. Mas é muito difícil saturar, receptor, mexer de forma significativa. O que pode viciar, é um grande debate se vicia ou não açúcar. O que pode viciar é o comportamento de busca alimentar. É que, na realidade, não é nem vício. Pode se tornar uma compulsão. Isso pode acontecer. Você pode ter um comer por compulsão. Você pode ter uma compulsão alimentar. Um transtorno, né? Uma compulsão alimentar. Buscar um alimento para buscar um prazer. Isso. Pode ser. Você come um monte de alimento ali e enche. Eu já tive paciente que comia oito, dez fatias de pizza numa pegada. O estômago doía. Dilatava. Mecanicamente, ela sentia dor. Mas ele continuava metendo. Só uma coisa. Pega aqui, aqui e sobe um pouquinho para ficar um pouco mais perto de você. Isso. Pronto. Melhorou? Porque está pegando ruído. Ah, tá. Foi agora? Então, a pessoa mecanicamente dói o estômago dela e ela continua comendo. Então, a compulsão. Comportamento compulsivo, a gente pode definir como se fosse um comportamento onde você continua executando mesmo na presença de uma punição. Então, você bota o dedo na tomada. Se for um choque, a tendência é que a consequência do comportamento de ter botado o dedo na tomada faça você não botar mais o dedo na tomada. Se for um comportamento compulsivo, você continua botando o dedo na tomada mesmo todo mundo em choque. É por isso que pessoas que usam droga, mesmo falando cara, eu quero parar, eu não gosto, eu não consigo, eu não quero mais a droga, minha namorada me largou, minha família me abandonou, não tenho mais dinheiro, eu quebrei financeiramente, eu fui demitido, eu tive que morar na rua um dia, eu apanhei na rua por conta de droga. Você acha que uma pessoa dessas gosta de droga? Não gosta, ela precisa, é uma compulsão. Mesmo na presença da punição, ela continua executando aquele comportamento. Sim. Porque as vias já... É por isso que eu falo sempre, cara, vocês ficam ficam de olho aberto. Tome cuidado com os seus sistemas de recompensa. Ele é plástico, se você deixar ele indo para um lado que não é bacana, é foda voltar, velho. Você tem que fazer um esforço de empurrar uma pedra morro acima. Por isso que eu vivo simples, por isso que eu vivo de boa, não quero correr esse risco. De perder o controle, né? De perder o controle. E eu sou impulsivo, cara. Eu sou ansioso e impulsivo, então eu já tenho mais tendência a isso. Tem que tomar muito cuidado. Sabe uma coisa que eu percebi em mim e em outras pessoas que eu já conversei com relação ao alimento. É uma espécie de compulsão. Sabe o que que rola? Tipo assim, beleza. Eu vou sossegar, vou parar de comer, vou reduzir a quantidade de comida. Isso acontecia muito com uns 10 anos atrás comigo. Aí, beleza. Hoje é domingo, vou parar de comer. Vou comer menos. Me dava um negócio na cabeça que era assim, eu vou comer o último doce porque esse é o último doce e depois eu paro. Eu comia vários últimos doces, eu comia vários últimos sanduíches. Cara, era uma coisa tão absurda que eu não percebia que, é como assim, eu já tava saciado, mas eu ia na geladeira morder pela última vez um sanduíche que tava lá esperando, sei lá, porque aquele era o último fucking pedaço. Então, era uma parada e se você perceber, você tá botando caloria pra dentro, velho. Então, na verdade, você tá com uma compulsão se enganando ali. Então, isso pode estar acontecendo também. É, aí que entra a ideia de você, se você tivesse tido arbítrio, eu pararia de comer. É só para, é só girar o botão. Você não tem, você não para porque você tem um sistema que tá modulando seu comportamento e a neuroplacidade anterior. Isso. É, então assim, a pessoa que tem problema alimentar, é muito difícil acontecer uma mudança, é, é, olha que interessante, cara, boa pergunta essa. A pessoa que tem um comportamento alimentar assim, que tem problema com doce, etc. Primeiro, se ela já tem esse comportamento há muito tempo, ela já provavelmente habituou o comportamento a ser assim. Quando você olha a nível de cérebro, cara, não interessa muito para nós vício, compulsão e hábito. No cérebro, os três ocorrem na mesma região, estriado e dorsal, mediado pelos mesmos neurotransmissores, mediado pelas mesmas substâncias, GABA, noradrenalina, dopamina, acetilcolina, é tudo junto ali, o sistema endocannabinoide também está envolvido, porque um sistema acaba modulando o outro. Por que a gente sempre fala mais de dopamina? Primeiro, porque ela é muito fácil de mexer, a gente tem muitos medicamentos que mexem, aumentam, diminuem, os neurônios são fáceis de identificar e normalmente os outros neurotransmissores fazem sinapses que a gente chama de sinapses mediadoras, não é mediadoras, são interneurônios, então os neurônios, intermediários, é como se tivesse um neurônio de dopamina aqui e os outros neurônios se comunicam com ele para ele invitar a dopamina no final, eles medeiam, por isso que a gente estimula, e a gente geralmente fala muito de dopamina por isso, porque o neurônio é meio que um tronco e os outros modulam a atividade dele, normalmente com sinapses que a gente chama de sinapses axo-axônicas, de um axônico para o outro, mas não, é o caso. Então, uma coisa bastante bacana, é que a pessoa que come tem problema alimentar ou o inverso, a pessoa não tem problema, sempre faz dieta certinha, normalmente ela viaja, o que acontece? Caga na ideia. Ou o oposto, muitas pessoas que tem problema alimentar viajam ou vão para a casa de alguém, de um parente e não apresentam um comportamento compulsivo, porque mudou de ambiente. A pessoa sempre escova o dente de manhã, após o almoço e a noite, vai viajar de férias, esquece de escovar. Porque passa o dia inteiro na rua, mudou o ambiente. Mudou o ambiente. Então, a primeira coisa para as pessoas que tem esses problemas alimentares, duas coisas iniciais, procura um nutricionista, principalmente nutricionista comportamental, especialista em comportamento, e procura um psicólogo, obviamente, se for muito grave, um psiquiatra também. Mas todos esses três profissionais, se entenderem do que estão falando, vão falar para você modular o seu ambiente. Talvez eles não falam com essas palavras, mas a intervenção vai ser essa. Cara, para de comprar doce. Você quer parar de comer doce? Para. Desativam o aplicativo do celular. Desinstala. Às vezes você vai pedir, às vezes você vai à cozinha pegar água. Aí está a caixa de... Eu nem sei o nome. De bombom. Aberta. Você nem... Você não saiu do seu quarto com a intenção de ir lá e comer aquilo. Você viu o bagulho, o ambiente, que é o chocolate ali na sua frente, modulou-se. Você entrou no seu cérebro, modulou o seu circuito. Vou comer esse aqui, já que eu estou aqui. Estou com vontade. Você nem estava, você nem pensou nisso, entendeu? Entendi, cara. Então não tem em casa. Dificulta o acesso. O oposto é verdade. Quer começar a tomar água? Tem uma merda de uma garrafinha da água perto, cara. E cada vez maior. Sempre com água. Eu tinha um brother na UNB, o bicho levava um garrafão assim daqueles... Sabe aquelas Coca-Cola de aniversário, dois litros e meio? Ele tirava o rótulo e deixava só água assim. É isso, cara. Estava virando água para dentro na aula toda. É isso, cara. Tem ali perto, facilite aquele comportamento. Você está cultivando um jardim de sabedoria no qual cada pensamento é uma semente que você está regando ao ouvir esse vídeo. A tolerância à frustração hoje do molecado está muito difícil, cara. Isso para relacionamento, para tudo, né? Cara, para tudo, velho. Tipo assim, eu tenho a impressão muitas vezes que as crianças e os adolescentes, os jovens adultos hoje, quando eu digo jovem adulto, eu digo de uns 15 aos 20, mais ou menos. Os jovens adultos hoje é uma sensação de que o mundo deve alguma coisa a eles. Exato. Tipo assim, como assim não deu certo? Como assim não funcionou? Mas daí a pessoa não fez. Claro que não ia funcionar, você não fez, você não executou, você não aprimorou, você não se expôs, você não se expôs. Como se o mundo deveria ser... Exato. E aí você faz um piquem de algum processo de alguma coisa que você se escora ali e você reclama, reclama, reclama em cima daquilo, mas você olha para a pessoa e a pessoa não está executando, não trabalha, não estuda, só fica em casa no sofá, os pais bancando, não sei o que, não sei o que e não se desenvolve. E aí você tem essa... essa... esse afunilamento experiencial, então você... você não começa a não criar repertório, então, cara, você é uma pessoa que você não consegue falar com uma pessoa, argumentar, você não consegue fazer uma apresentação, participar de uma entrevista de emprego, você... uma coisa que eu pego muito comum, as pessoas que eu converso que vão fazer concurso, muitas pessoas vão falar comigo para concurso, para eu quero estudar melhor, como é que eu faço, para melhorar meu rendimento e tal, muitas pessoas não vão fazer a prova. Por quê? Por medo de reprovar, é, por não fazer. Ah, e não fez, não tem, não tem previsão. exato, mas daí ela não percebe que ela nunca vai passar se não fizer, e às vezes passar e fazer a prova e ir mal é uma ótima experiência, primeiro, para criar traquejo com a prova e para conseguir medir o quão ruim você está em algumas matérias para você aprimorar o seu conhecimento. Então, conforme você vai fechando o seu espectro de comportamento e você não se expõe a novos desafios e a novas situações, você impede o erro e o erro é o que modula o nosso comportamento para o acerto. Se você não erra, você não sabe para onde guiar o carro de novo, é tipo uma baliza, fechei o carro aqui, vou dobrar antes, fechei depois, vou dobrar antes. Então, isso é uma das coisas que também está sustentando essa geração menos apta comportamentalmente, que é a falta de exposição. Então, pô, desde não pedir o suco para o garçom, aí está na praia com o filho, o filho pede um picolé, os pais chamam o menino que está vendendo picolé em vez de pedir para o filho. Essas pequenas exposições são importantíssimas para criar traquejo. Na neurociência, a gente chama isso de inoculação ao estresse. Esse é um termo bom, cara. Inoculação ao estresse. Ao estresse. O que é inoculação ao estresse? Inoculação é um processo... Exato. Inoculação é um processo que você faz para criar uma vacina. Então, você pega o vírus, você inocula ele, você desativa ele, pega fragmentos desse vírus, dá uma injeção em você. O organismo entende que tem um invasor que precisa ser combatido, só que ele não é forte o suficiente para te matar ou para te deixar dentro. Tanto é que, às vezes, você toma uma vacina e fica meio cambaleando uns dois dias. Seu corpo dá uma... E aí, o seu sistema imunológico cria uma memória para quê? Para quando o seu corpo ter contato novamente com aquele vírus, ele já está preparado. Exato. Hoje, a gente entende dentro da neurociência e da psicologia comportamental que existe uma forma de você se vacinar contra o estresse. Porra, isso é interessante para caramba. Que é o quê? Eu sabia disso. Não é, cara? Nossa, cara. Eu... Fala, pelo amor de Deus. Estamos precisando aqui, cara. A pergunta de um milhão de dólares. Você já fez isso, cara? Já? Você já fez, cara. Sem saber do nome, eu já fiz. Como que é? Inoculação ou estresse, basicamente, é o mesmo processo de você tomar uma vacina, só que em vez de ser o vírus, é o estresse. Então, você se submete a pequenas doses de estresse e o seu organismo cria resistência contra estressores futuros. A famosa cria casca. Exato, cara. Cria casca. E você já fez. Se eu falar assim, Vilela, agora a gente vai sair daqui, cara. A gente vai ali pro centro e eu vou te colocar na frente de 100 pessoas e você vai ter que fazer alguma coisa. Ou a gente vai ter que fazer esse programa na frente de 100 pessoas. Você faz. Já fiz porque eu fui fazendo isso gradativamente. Você faz. Vai ficar mal, vai ficar ansioso, não sei o que, mas vai fazer. Tem pessoas que você falar isso. Vai calvar. Sai correndo aqui, sai correndo. Então, essa ideia de inoculação e estresse vem de vários estudos, principalmente com animais não humanos, que permite que a gente mensure níveis de hormônios, etc. Tem um muito legal, cara, que foi feito com primatas, com macacos. O que eles fizeram? A gente tem um eixo de resposta ao estresse chamado de eixo HPA. Repete aí, HPA. HPA. Isso. Chamado hipotálamo, pituitária, adrenal. Repete aí, Paquito. Hipotálamo, HPA, hipotálamo, apicultura, pituitária, pituitária e adrenal. Eixo HPA, um dos eixos mais conhecidos na nossa fisiologia hormonal. Talvez ou mais. Desde 1936, um sujeito chamado Hans Selye, um fisiologista, ele percebeu que quando você submete um organismo a algum estresse, esse organismo tem uma resposta endocrinológica, isto é, dá uma bomba de hormônios ali quando você está estressado. O estresse, no caso aqui, a gente entende como, sei lá, um leão, um cachorro raivoso aqui. Todos nós vamos ter a mesma resposta hormonal. Corpo... Luta ou fuga? É. O seu corpo vai liberar adrenalina, o seu intestino vai parar. A gente sacrifica o Paquito, joga ele. O Paquito, joga ele, joga ele um cachorro, e fugimos. Beleza, estou vendo que você está vacinado contra o estresse aí. Espero que o seu cachorro esteja vacinado contra o estresse também, pelo meu bem. Então assim, esse eixo HPA, quando você está estressado, um dos produtos da ativação desse eixo, é o cortisol. Cortisol, todo mundo já ouviu falar alguma vez ou outra, hormônio do estresse, blá, blá, blá. O que eles fizeram com macacos, cara? Eles pegaram dois grupos de macacos, um dos grupos, a macaca estava grávida, nasceu o macaquinho pequenininho, e eles deixaram o normal. Outro grupo, esse artigo foi publicado em uma revista chamada PNAS, uma revista muito foda americana. Outro grupo, eles pegaram o macaquinho pequenininho, e eles submeteram o macaquinho a um pequeno grau de estresse, não nocivo, mas um pequeno grau de estresse, desde criancinha até adolescência. Qual que era o pequeno grau de estresse? Eles removiam o macaquinho da mesma sala que a mãe por um tempo. Seria mais ou menos como um moleque ir para a escola. Muitas vezes a criança que vai para a escola no início é, ela não quer ir para a escola, chora no carro. Hoje meu filho tem dia que não quer ir, aí acaba querendo. Exato, exato. Então o que eles fizeram? Vai ter que sair, vai sair, vai ficar um tempo sem a mãe. O que eles percebiam? Quando retirava longe da mãe, esse eixo de resposta a estresse aumentava um pouquinho e caía quando voltava com a mãe, ou depois mesmo caía. Era pouco. Era uma dose relativamente controlada. Na idade adulta, eles pegaram esses dois grupos e eles se submeteram a um estresse. Aí, privação de comida, tinha que lidar com o odor de algum tipo de predador, algum estresse mais importante. Exato. O que eles perceberam do ponto de vista fisiológico? Eles não conseguem medir porque o macaco não fala, então não tem como perguntar. Mas do ponto de vista fisiológico, eles viram que aquele macaquinho que teve pequenos estressores na infância e na adolescência, respondeu liberando menos hormônio do estresse. Quase como se para ele aquela situação não fosse tão estressante. Fosse controlado. Por quê? Porque, cara, o organismo já passou por algumas coisas que não foram legais. É por isso que você olha muito, sei lá, você que está em casa, seu pai, sua mãe. Cara, às vezes a casa está caindo, sei lá, e os caras estão... Calma. Tipo assim, levando, sabe? Os mais velhos são os mais... Calma, calma. Vai dar... Vai dar boi. O cara dá... Meu Deus, sei o quê. É, cara, já passou. Já criou repertório para lidar com aquela situação. Hoje, muitas pessoas falam que é um comportamento estoico, né? Um comportamento estoico. Você, mesmo frente a uma tempestade, mesmo frente ao mundo caindo, você segue e continua fazendo as coisas que você precisa fazer. Porque, de alguma forma, você já entendeu que aquilo ali é passageiro. E o macaco que não tinha sido exposto a esses pequenos... Olha que louco. Quando você vai fazer um estudo sobre quais áreas envolvidas, por exemplo, na neurobiologia da depressão, da ansiedade, do toque, de transtornos psiquiátricos comuns que a gente atende na clínica, a gente normalmente vê, claro que existe uma complexidade muito maior, mas, resumindo em duas... Para ser bem pedagógico, resumindo em duas grandes áreas do cérebro, a gente teria as áreas que a gente chama de emocionalmente quentes, que seria a amígdala, córtex singulado anterior, hipocampo, que são áreas mais da meiuca do cérebro, e existem as áreas que a gente chama de áreas emocionalmente frias, que seria o córtex pré-frontal, uma área muito envolvida com racionalidade, planejamento de futuro, análise e atribuição de critérios a comportamento, freio comportamental. E quando a gente vai ver um paciente psiquiátrico, normalmente as áreas emocionalmente quentes estão mais ativas. E tem algumas pesquisadoras que tentaram ver o que a psicoterapia faz no cérebro. E essas pesquisadoras mostraram que quando você entra com uma intervenção psicoterapêutica com o paciente, com a terapia com o comportamental, esses pacientes aumentam a atividade das áreas emocionalmente frias e tendem a diminuir as áreas emocionalmente quentes. Porque o córtex pré-frontal e essas regiões lá do meio é como se eles fossem ligados por cabos. Circuitos. Circuitos. Grandes fios de luz ligando uma ou outra. E aquilo ali fica conversando. Então quando o paciente está muito emocionalmente ativado, ele está com aquelas áreas do meio do cérebro controlando. Então áreas que querem recompensa rápida, não conseguem atrasar uma recompensa. Por exemplo, o álcool. O álcool é uma substância que desliga o córtex pré-frontal. Então a pessoa chora, grita, tem comportamentos que depois ele tem, porque existe uma modulação dessa região. então quando a gente estuda pacientes com sintomas psiquiátricos dentro das áreas de neurociência, normalmente os grandes dois alvos dos pesquisadores é córtex pré-frontal. E existem, existem, por exemplo, privação de sono é algo que altera essa relação entre essas áreas aí? Total, muito. Vocês ligam para a frontal. Privação de sono é a pior coisa que você pode fazer para a sua saúde mental. aliás, a primeira coisa que você faz com o paciente é ajudar ele a regular o sono. O cara não está dormindo e não tem como ele ficar bem. Não tem, não existe. Não tem caso. Eu sempre falo isso assim, pare e pensa, baleia. Baleia é uma mífera, não é? E ela dorme. Ela respira ar, mas ela dorme na água. Você imagina, você desenvolveu um mecanismo para você dormir dentro da água respirando ar, porque dormir é muito importante. Pensa que você vai passar 30 anos se você viver 90, 30, você vai passar dormindo. Parece uma perda de tempo. Não é. Porque o teu cérebro não dorme. Você dorme comportamentalmente, mas teu cérebro está ali ativo, trabalhando o tempo todo. O cérebro está fazendo um ajuste metabólico ali dentro, está organizando suas memórias durante o processo de sono. Você tem várias fases e vários processos metabólicos ocorrendo ali. o sono é importantíssimo. Aquela ideia de sono atrasado é uma ideia que ainda existe? Por exemplo, dormir, essa noite aqui eu dormi 3 horinhas vou dormir um montão amanhã. Cara, você consegue de certa forma pensar assim, a falta de sono, vamos voltar um pouquinho, um ser humano, adulto, jovem, porque muda um pouco de criança, adolescente e idoso, mas um adulto dos 20, 18 aos seus 50 precisa de 7 a 9 horas de sono. Menos que 7 está errada, mais de 9 tem uma coisa errada. Tá. 7 a 9. Tem algumas pessoas... Nossa, eu facilmente consigo dormir mais de 9. Mas aí você deve ficar privado durante o dia. Fico. É, porque a falta de sono é cumulativa. Isso que é legal. Então, era isso que eu queria saber de verdade. Se você precisa de 7 horas de sono e você, de segunda para terça, dorme 6, você está devendo 1. De terça para quarta, dorme 6, você está devendo 2. Você passa a semana toda dormindo uma hora a menos, chega o final de semana, tem estudos que mostram que você está com tanto déficit cognitivo e de raciocínio quanto alguém que virou a noite. Você está quase devendo uma noite inteira de sono. Aí chega o final de semana e você dorme pra caceta. pra tentar recompor aquilo. Agora, você imagina a quantidade de pessoas que dormem 5, 6 horas e acham que não tem problema nem ou está tudo bem. As pessoas com certeza vão ter uma série de condições que podem gerar quadros de saúde mental. Desde dificuldades atencionais, dificuldades cognitivas, alteração de humor, aumento de ansiedade. Porra! Por exemplo, se você pega... Imagina um cara que está fazendo isso há muitos anos. Não, é foda, que você arrebenta. Bota no Google aí, pessoal, todos os transtornos psiquiátricos existem. Privação de sono aumenta a chance de tudo. Parelho, parelho. Pensa assim, você... Pode falar, eu não sei, cara, você não percebeu, né? Para mim, inclusive, me fala se eu estou maluco, cara, isso daqui é uma ferramenta para eu manter, para eu baixar a bola. Para manter a tua concentração. Para eu não, para eu não, talvez para eu manter a concentração. Para baixar a ansiedade, eu acho que ele tem um pouco de ansiedade. Eu quis dizer, mas essa ansiedade, essa ansiedade de... É um craving. 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 O que é essa, cara? Você está buscando uma recompensa, e aí na ausência dela, você começa a ficar inquieto. Inquieto. Até você buscar ela. E aí, como essa porcariazinha fica na sua mão aí o dia inteiro, é fácil. Está toda hora. Entendeu? Me dá uma vontade de recompensa, eu dou uma mamada ali na fumaça. Sabe muito. Eu acho que é exatamente isso, cara. E o telefone é a mesma coisa. Quando eu estou trabalhando com algumas pessoas... O problema é que o telefone não para rápido, né? Ele faz isso e acabou. Ele pode continuar trabalhando, o telefone fica te tomando tempo. Mas se você tem um trabalho para fazer, o telefone tem que ficar longe. Cara, eu estou tirando do cômodo. Eu também. Eu estou deixando em outro lugar. Eu deixo lá na cozinha, na sala, e não deixo isso. Quem me falou que faz isso é o Caíto, cara. E eu faço meus pacientes fazerem isso também. Porque se ele estiver do lado, você não vai perceber. É. Você vai se pegar fazendo. Você vê se já está lá. Exato. Eu tiro do cômodo. Aí você vai falar, pô, mas eu vou lá no outro lado do cômodo pegar. Mas é um esforço, cara. A maioria das vezes, se a gente plotar dentro de um ano, provavelmente você fez muito menos do que você faria. Dentro de um ano. E tem uma coisa que eu acho muito importante aí. O fato de você ir levantar para pegar, te chama a atenção. Porque aqui você faz no automático. Você deu 20 tragadas aqui e nem percebeu. Você vai perceber quando acabar o fluido aí, a bateria, ou sei lá o quê. É. Não, vou te falar, mané. Da hora que eu fui para o Catar lá, que não tinha como conseguir outro, eu fumei um seco durante uma semana. E aí, se o cigarro normal você não fuma? Não, eu não fumo cigarro normal. Mas nunca fumou? Nunca fumei. Assim, não é que... Assim, eu nunca tive o hábito de fumar. E por que esse daí você fuma? Mas eu já fumei, assim, tipo, alguém tinha um cigarro e eu estava sem porra nenhuma. E por que você fuma esse daí? Quer a resposta sincera? A resposta sincera é a seguinte. A outra coisa que segurava, que eu usava, que me mantinha, baixava a minha bola, era a maconha. Aí tirou e foi para esse. Mas foi um substituto? É. Porque, cara, esse negocinho aí, ele resolve vários, entre aspas, problemas e inclui no tabagismo pessoas que anteriormente não entrariam por algumas barreiras. Odor, cheiro, gosto, ambiente. Ambiente. Bom, você vai fumar no carro e vai entrar numa reunião, fedorão do caralho? Esse aí não fede. É, não fede, assim. E eu gosto de acreditar, inclusive, que não os incomoda também. É diferente de eu pegar um charutão. Isso. Não, exato. Pois é. Você resolve um problema social, né? No sentido de você poder usar e não... E também não é combustão, né? Galera fala, tá soltando fumaça. Não, tô soltando vapor. Porque é vapor. Não tem combustão. Então a fumaça não vem quentona, por exemplo. Exato. Perfeito, perfeito. Só que, obviamente, tem nicotina, tem todos os aspectos. Mas a nicotina, assim... O que faz você ter esse craving. Porque, cara, a nicotina, se você botar assim no Google, é... Aonde a nicotina atua no cérebro? Vai mostrar lá que a nicotina, ela se... A molécula de nicotina se liga num receptor chamado nicotínico. Olha como eles foram criativos em colocar o nome. A nicotina se liga no nicotínico. E, normalmente, essas vias de receptores estão atrelados a um neurotransmissor chamado acetilcolina. Que é um neurotransmissor bastante envolvido com cognição. Cognição, de uma maneira geral. Inclusive, é uma via de tratamento para doenças que envolvem problemas cognitivos e de memória como Alzheimer. Normalmente envolve tentar aumentar a acetilcolina. Só que... Ou seja, pega os velhos com Alzheimer e taca a nicotina neles. Não, só que aí que tá, cara. Só que aí que tá, cara. Qual que é o problema? Neurônios dopaminérgicos naquela via que o Fábio falou, a via mesolímbica, são sensíveis à nicotina. Então, tem receptores no neurônio que a nicotina se liga aqui e o neurônio vomita a dopamina. E aí, faz com que você tenha uma dessensibilização de receptores e logo depois você sinta vontade de fazer de novo. Isso que o Wesley tá falando é uma coisa importante, assim. Porque quando a gente fala de receptores nicotínicos, nós estamos falando de receptores para acetilcolina, de receptores colinérgicos. Mas não existem só os receptores nicotínicos para acetilcolina. A gente vai ter os receptores NMDA, a gente vai ter os receptores ampas, muscarínicos. Então, você tem... Para cada neurotransmissor, você tem uma variedade de proteínas receptores que podem mediar a ação deles, né? No caso... Então, uma pergunta de um milhão de reais, cara. Nicotina me torna um ser humano pior? Cara... Eu sei, eu não gosto de extremos, nem de cagar regra. Mais vulneráveis. É, mais vulnerável, cara, digamos. vulnerável em que sentido? Vulnerável do ponto de vista cardiorrespiratório, vulnerável do ponto de vista cognitivo e do ponto de vista emocional também. É, cara, pensa assim, você tem uma dependência. Isso. E tem uma dependência um ponto fraco. De fato, é um ponto fraco. Mas eu vou morrer de fumar? Assim, não, calma. Eu vou morrer de ingerir nicotina? Eu não sei se a nicotina teria algum dano a nível de... Porque essas bagulhinhas são recentes, né? Então, a gente não tem estudos que acompanharam pessoas que fumam por muito tempo como cigarro. É verdade. Que você traga e afeta o seu pulmão. Porque tem a combustão, tem o albatão, várias outras substâncias ali. Agora, o que está acontecendo? Você está mexendo numa via de neurotransmissão no seu cérebro que é bastante sensível. Que é tanto a via colinérgica, a via de acetilcolina, e principalmente a via do neurotransmissor dopamina. A gente tem poucas vias dopaminérgicas no cérebro. São cinco. Uma sexta, talvez, sendo agora caracterizada. Só que... E o nosso cérebro tem muito pouca dopamina comparada a outros neurotransmissores. Por que vocês sempre falam de dopamina? Porque, cara, ela virtualmente falando para transtornos de comportamento de uma maneira geral é o mais importante. E eu diria o mais, porque ela está envolvida desde o Parkinson, que é um problema motor, inclusive o tratamento é um precursor de dopamina. A via nigrostriacal. Até praticamente todos os transtornos psiquiátricos. Então, mesmo sendo pouca dopamina, a nicotina mexe nessa via. Então, é muito difícil, por exemplo, você um dia precisar tirar ela por alguma razão, cara, vai ser uma modificação que você vai ter que fazer bastante importante no seu comportamento para conseguir tornar sua vida agradável na ausência disso. Saca? Então, de certa forma, você tem uma dependência, cara. E pensando que a vida é como se fosse um... Desculpa, problemas que a gente tem que resolver é um ponto fraco. Desculpa, eu vou te corrigir. Não é de certa forma, ele tem uma dependência. Isso, isso. Você tem uma dependência. Você é dependente disso. Por exemplo, se você for para o Catar... Você vai procurar um... É. Qualquer coisa para botar na boca. Que isso? Lá ele. Você foi para o Catar, né? Não tinha. É. Olha como isso já começou a... Você teve que mexer os seus pauzinhos para tentar resolver isso, entendeu? É. Agora, a questão se isso vai te afetar a nível de sistema nervoso central só o componente nicotina, realmente, eu não sei, tá? É... Não sei, porque o fato do cigarro muitas vezes está atrelado ao fato da combustão, de puxar um calor, a fumaça. Realmente, essa parte, eu não sei. É. Eu espero que a função de baixar a ansiedade e tudo mais, eu consiga transferir para o exercício físico. É um dos melhores jeitos de mudar o hábito, cara. Dormir ouvindo esse vídeo é como girar a chave que destranca as portas da mente, permitindo a entrada de um fluxo constante de aprendizado. Esse conhecimento de vocês blinda desse tipo de problema? Vocês são blindados desse tipo de exiquizira? Ajuda, mas não blinda. Dá para vocês serem depressivos? Sim. Quer ver? Basta eu comer mal, dormir mal, ganhar mal também ajuda bastante. e não fazer exercício. Não se expor à luz solar. Pronto. Aí você tem uma receita da desgraça, receita do desastre. Você tem noção, uma vez que você conhece as fronteiras de onde você começa a passar e dá ruim, você começa a ter ferramenta, repertório. Tipo, não posso fazer isso porque pode dar problema, não posso fazer isso porque pode dar problema. Eu, por exemplo, eu tenho quatro empresas hoje. Eu tenho 45 mil alunos num clube de assinatura. Eu tenho uma empresa com 30 psicólogos. Eu tenho muita coisa para fazer. Atendo alguns pacientes, faço doutorado. Minha vida é muitas tarefas. Eu tenho um... Tu dorme que horas? Eu durmo nove e meia da noite. Nove e meia, nove e quarenta e cinco. Caramba, é maluco chatão. Não adianta nem chamar para os bagulhos que ele não vai. Ele não vai. Não vou, cara. Por isso que eu estou gravando isso aqui à tarde, né? Eu chamo o fermento, o fermento vai. É que se foda, né? O bagulho ia ficar maluco. Adore, dois pés na jaca. Olha só, velho. Eu tenho um critério, cara. No momento que qualquer uma dessas atividades começar a mexer no meu sono, eu paro ou diminuo. Não pode tocar o meu sono, cara. Meu sono é sagrado, não pode mexer. É raros os momentos que eu fico até tarde. Quando eu preciso, mesmo, por exemplo, num podcast, oito horas, nove horas da noite, eu fico até mais tarde, até meia-noite, uma hora. No outro dia, eu sei que eu vou estar um lixo. Mas provavelmente chega ali, velho, perto das nove, nove e meia, você está pescando, com o olho lacrimejando e bocejando sem parar. Por quê? Porque teu cérebro... Aí não tem nem tanto a ver com a fisiologia do sono, tem a ver com a fisiologia do hábito. É o horário que teu cérebro está acostumado a dormir. Então ele vai, todos os indicadores de sono vão estar mais elevados ali. Você passa esse horário e muitas pessoas já experimentaram isso. Você passa esse horário e você sai, pum, acorda de novo. E aí vai demorar para você dormir de novo. Certo? Se você passa o horário de dormir... Ter essas ferramentas ajuda você a ter repertório. E quando você busca um psicoterapeuta, existe um tipo de intervenção chamada de psicoeducação. Ô, Wesley, rapidinho, só para eu ver aqui na minha cabeça, só para eu não esquecer. forçar a barra para dormir por mais tempo também é um problema. Por exemplo, eu acordei oito horas da manhã. Puta, não, não. Mó cedo, vou só dormir de novo. Em vez de levantar. Cara, se o seu ciclo circadiano estiver ajustado, você não consegue dormir mais. Você vai despertar alerta. O ideal, eu vou falar uma parada aqui que a galera vai falar um monte nos comentários agora. Eu vou falar para o caralho que esse cara está louco e isso aí não existe. Cara, se você está com o seu ciclo circadiano ajustado, dormir de sete a nove horas não significa que está ok. Você precisa dormir de sete a nove horas com qualidade. Só que passe por todas as etapas, só no rei, só no propô. Se estiver ajustado, você acorda sem despertador, no mesmo horário, todos os dias. Sou eu. Cara, eu acordo cinco e cinquenta todos os dias. Quinze para seis, mas o despertador vai tocar seis. Quinze para seis, eu estou deitado na cama esperando ele despertar. é assim que... Não é coisa de véi isso aí não, cara? O Igor. É, cara. Mas é que o que os véios faziam? O véio ficava jogando videogame? O véio ficava jogando videogame até tarde. Ele terminava o trabalho e dormia direito, caralho. Mas se você fizer isso, também vai acontecer com você. E isso que eu ia falar uma coisa importante, cara, porque assim, o sono, ele não é um estado homogêneo, ele não é igual. O sono, são no mínimo dois estados e um desses estados é caracterizado por seis fases. Certo? Então, você tem que passar por todas essas fases do sono, entrar nesses estados de sono. Se você tem muito ruído, se a iluminação está ruim, se está calor demais. Calor prejudica muito o sono, cara. Uma temperatura elevada. Se você não está respirando direito, se você tem sobrepeso, o fluxo de ar não está bom, porque você relaxa muito e aí fecha as vias aéreas, tudo isso vai atrapalhar teu sono. Você vai estar dormindo, você vai estar comportamentalmente dormindo, mas metabolicamente você não vai atingir estados de sono necessários para você funcionar bem. O que eu faço primeiro? Emagreço ou durmo bem? As duas coisas juntos. Começa a dormir para ajudar a emagrecer. Por quê? A gente chama isso de hábitos angulares. Você faz uma coisa e todo o resto melhora. Tipo exercício físico. No momento que você fizer exercício físico, você vai começar a dormir melhor. Vai mesmo, vou mesmo. Você cansa, você dorme mais, você fica mais exausto. Tem uma parada no nosso cérebro, cara, chamada de adenosina. Você ouviu falar? Ah, por aí. É um aminoácido. Daquele jeito. Mas você já ouviu falar do ATP. Você lembra da professora Claudete do ensino fundamental e médio? Você teve uma professora Claudete de química? Todo mundo teve uma professora Claudete de química. E devia ser Claudete, ou Bernadette, ou Lisette. Eu tive professores, eu tive homens, professores de química. Ó, lá a galera te ensinou, o seu Jorge lá da química, ele te ensinou o que era o ATP, o trifosfato de adenosina. É uma adenosina com três fosfatos. Quando você é produzido na mitocôndria e a molécula de energia da sua célula, inclusive do seu neurônio. Para ativar processos metabólicos, enzimáticos, você tem que dar um fósforo. O ATP tem três. Fosforilo aquilo e ele vira ADP, difosfato de adenosina. Depois você gasta aquela energia de novo, o que que é? Conversar, fazer coisa, resolver problema, controlar a sua ansiedade, controlar a sua emoção que envolve aumento do pré-frontal e gasta mais energia porque ele é caro. Por isso que uma pessoa que fica o dia inteiro num guia estressante de noite está exausta. Ela teve que ficar segurando a onda porque o estresse não subir. Isso envolve utilizar o córtex pré-frontal que é muito caro e você fica cansado de noite. Quando você chega no final do dia, o seu ATP foi tão convertido em adenosina que o seu cérebro começa a ficar lotado de adenosina. Essa adenosina funciona como um neurotransmissor inibitório. Ele começa a te dar sono. Se você toma cafeína à noite, a cafeína bloqueia o receptor, antagoniza o receptor de adenosina e você impede que o seu cérebro sinta cansaço. Imagina o seguinte. É o que vocês estão fazendo agora, né, seus porra? É, mas é de tarde. Caralho! Isso aqui está sendo passado à noite, mas agora é de tarde. Imagina que isso aqui é o receptor, né? Isso aqui é a adenosina. Então, eu tenho esse receptor, ele se encaixa nesse receptor e daí ele produz uma resposta dentro das células, certo? O que o café faz é bloquear o receptor. O receptor não encaixa, você não sente sono. E sabe o que é louco, cara? Existem coisas naturais que podem impedir. Por exemplo, como é que eu fico aqui? Geralmente, quando está chegando, está de noite, acabou o último programa, não sei o que, estou cansado, eu estou sentindo sono. Daí, eu chego em casa, estou mais com sono. Que porra é essa? Você ficou alerta no trânsito? Porque eu moro literalmente há três minutos aqui, tá ligado? Então, eu não sei o que é. Meu, chega em casa e deixa tudo numa penumbra, já deixa tudo mais escuro, não liga a luz branca, nada, só liga um abajur lá no canto, assim, não faz nada que te agite. No meu caso, tem também o lance de porra. Seu WhatsApp deve ficar fudido depois que você sai lá. Deixa eu te fazer uma pergunta. com vontade de ir para o computador. Se lembre sempre que a sua participação é fundamental. Por isso, clique no gostei se você encontrou o vídeo útil e queira mais conteúdo semelhante.